Olá, como vão vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um produto que é muito importante para a nossa pele. É sobre o ácido hialurônico. Vocês sabem que ele existe no nosso organismo e ele é responsável pela hidratação, pela beleza da nossa pele. Mas que infelizmente com o passar dos anos a nossa pele, o nosso corpo, o nosso organismo vai deixando de produzir esse ácido. Então é muito importante que nós façamos essa reposição. Quero falar sobre o sérum facial preenchedor ácido hialurônico puro da Vult. Esse sérum que tem uma qualidade muito grande, ele possui aqueles três Bs famosos. Bom, barato e bonito, porque eu achei essa embalagem aqui muito bonita. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se vocês gostam dos produtos da Vult, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no meu canal, porque isso é muito importante para mim, pois é assim que o YouTube recomenda os meus vídeos. Eu me chamo Eliette Millen e eu estou sempre aqui aqui no YouTube fazendo vídeos para ajudar na beleza e na saúde da nossa pele. E eu também falo sobre tudo aquilo que diz respeito ao universo da beleza. Eu comprei esse ácido hialurônico aqui da Vult, juntamente com a vitamina C, que são dois produtos que já foram lançados aí há uns dois anos atrás no mercado, mas como eu contei para vocês no meu vídeo anterior, eu fiz uma viagem a BH, conheci esse produtozinho da Vult aqui, esse hidratante, fiquei apaixonada e assim que eu cheguei da viagem, eu comprei o ácido hialurônico e a vitamina C e comecei a fazer uso. O que eu posso falar desse produto aqui para vocês da Vult? Ele possui uma molécula muito pequenininha, é o ácido hialurônico hidrolisado. A molécula dele é bem pequenininha e permite que entre nas camadas mais profundas da nossa pele. E vocês sabem que o ácido hialurônico, ele tem o poder de reter a água da nossa pele na pele. Ele retira a água do ambiente até mil vezes mais do seu peso molecular e deixa ele inserido na nossa pele. Então, mantendo a nossa pele jovem, hidratada, bonita, macia e viçosa. Fala também que ele é um preenchedor de rugas. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro, pessoal. É claro que ele vai preencher aquelas ruguinhas fininhas e que com o passar dos anos e o uso contínuo, vai evitar que as rugas mais profundas cheguem e acontecem mais rapidamente do que elas deveriam acontecer. Mas igual eu tenho essa linhazinha aqui, olha, é claro que não vai preencher de uma forma total. Vai minimizar, vai suavizar, mas não vai preencher. Se a gente quiser preencher, a gente tem que colocar fios de PDO e tem que fazer coisas desse tipo aí, porque não pode colocar ácido hialurônico aqui na testa, somente o Botox ou fios de PDO. Mas nós vamos falar de um processo que é mais simples, que é mais tranquilo, mais barato e também tem muitas pessoas que não querem usar desses artifícios, querem continuar com seu rosto do jeito que ele está. Mas eu quero mostrar um ácido para vocês. Ele é bem emolientezinho, bem parecido com os demais ácidos, tá pessoal? Não possui um cheiro forte, é aquele cheirinho suave que some assim, já passando na sua pele, ele já some. Então eu tenho utilizado todos os dias pela manhã, pela noite. Aqui fala para a gente usar só ao anoitecer, mas não tem nada que impede que a gente possa usar esse ácido hialurônico pela manhã e logo depois passar o protetor solar. Ele é vegano e sem parabéns. E o que é um produto vegano? É um produto que não foi testado em animais e que não possui nenhum componente derivado de animais. Nossa, mas como é que é produto de animais na formulação do cosmético? É como cera de abelhas, mel ou lanolina, que é o óleo extraído da pelagem das ovelhas. Então para ser vegano não pode ser testado em animais e nem ter nada de animais na sua fórmula. E só por si só isso já seria um grande benefício. Para quem não sabe ainda, é do grupo boticário. A Vult se dedicava mais a cosméticos, mas agora que pertence ao boticário tem muito produto de skin care para a gente colocar aí no nosso dia a dia. Também é livre de parabéns. O que são parabéns? São conservantes que a indústria coloca no produto para conservá-lo, mas que ao mesmo tempo pode trazer prejuízo para a nossa pele também. E aqui tem a vantagem de não conter parabéns. Bom pessoal, já tirei a maquiagem fiz uma limpeza lá com a minha água micelar e vou colocar aqui para vocês verem como ele age na pele. Eu já estou utilizando por 10 dias, escorre bem rapidinho, já vou passar aqui. Detalhe não pode ser utilizado na área dos olhos. Aqui nessa partezinha aqui, onde é mais sensível, tem alguns ácidos hialurônicos que a gente pode colocar na área dos olhos. Mas esse aqui não é um deles. E a nossa pele fica hidratada, macia e com viço. O que que eu quero falar mais para vocês? que possui 30 gramas. E eu comprei numa super promoção, no Mercado Livre, os dois, o ácido hialurônico e a vitamina C juntos, por 60 e poucos reais. E o preço dele normalmente é 50, 50 e poucos reais. Então eu comprei numa super promoção. Indico vocês ficarem antenadas, antenados, olharem. E quando tiver uma promoção boa, maravilhosa como essa, comprar. Se por acaso vocês já utilizam esse produto aqui, se vocês já fazem uso dele, deixe aí os seus comentários, como ele agiu na sua pele, qual foi a diferença que você viu. Você fazendo o seu comentário, você ajuda ou tirar as dúvidas de outras pessoas. Eu passei somente no rosto, né? Agora que eu estou observando isso. E pode ser passado no pescoço também. E eu acho essa área aqui muito importante a gente estar cuidando, porque o pescoço é aquela partezinha assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Então por hoje é só. Agradeço demais a quem ficou comigo aqui até agora. Fiquem com Deus e tenham o restante de domingo super, super abençoado. Bye, bye!